Pais e responsáveis que desejam matricular os filhos na rede estadual de educação em Minas podem realizar o cadastramento escolar. Essa informação é importante. Os interessados precisam se atentar para essa iniciativa do governo do Estado para não perderem o prazo. Quem acompanha o Balanço Geral não perde o prazo, né? Balança! Estão abertas até o dia 1º de novembro as inscrições para o cadastramento escolar 2025 na rede pública estadual de ensino. Neste ano, tem uma novidade. Os pais ou responsáveis vão precisar informar o número do CPF do aluno, além de outras documentações comprobatórias, como explica a inspetora escolar. Este ano, a novidade é que o aluno deverá já fazer o cadastro com o CPF. Então, aquele aluno que não possui CPF, ele precisa fazer este cadastro. E o importante é que lá no sistema, ele já direciona, ele já direciona, ele tem um link que já direciona esse aluno para fazer o cadastro caso ele não tenha, para fazer o cadastro de CPF caso ele não possua. As inscrições devem ser realizadas por meio do SUSEM, o sistema único de cadastro e encaminhamento para matrícula no endereço eletrônico. cadastroescolar.educacão.mg.gov.br Ainda por meio do site, os pais ou responsáveis podem acessar a lista dos municípios que fazem parte do SUSEM. Os pais que não possuem acesso à internet devem procurar uma escola da rede estadual para realizar o cadastro. Todas as escolas estaduais são ponto de auxílio para o cadastro escolar. Então, se a família tem alguma dificuldade de acesso para a realização do cadastro, ela pode procurar qualquer escola estadual portando estes documentos que terá um servidor disponível para auxiliar na realização do cadastro. O resultado com a locação dos estudantes poderá ser acessado a partir do dia 4 de dezembro. O encaminhamento para matrícula será feito de acordo com a disponibilidade de vagas, por turno e outros critérios. A família ainda tem que voltar lá no sistema do cadastro no dia 4 de dezembro, onde vai saber ali para qual escola o aluno foi selecionado, dentre aquelas que ele colocou como opção. E depois, em 18 de dezembro, ele deve ir até aquela escola em que ele foi selecionado para fazer e efetivar realmente a matrícula. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação, os alunos que já estudam na rede pública de ensino terão a matrícula automaticamente renovada. Mas é importante lembrar que quem pretende ingressar deve se atentar ao prazo de renovação da matrícula. É muito importante que a família vá, a partir do dia 18, fazer sua matrícula na escola que o estudante foi encaminhado, porque é apenas aí, nesse momento, com a efetivação da matrícula, que a vaga dele está efetivamente garantida para 2025. Os pais ou responsáveis que perderem o prazo da matrícula devem se atentar. O pai vai pleitear uma vaga remanescente. Então, a partir do dia 21 de janeiro, o sistema do cadastro escolar abre novamente para o cadastro às vagas remanescentes. O detalhe é que a vaga remanescente, ela já aparece o resultado na hora de alocação, para onde o estudante foi encaminhado, e a família tem até dois dias úteis para ir à escola e efetivar a matrícula. Aí, não perca o prazo, está dado o recado.